Senhor Presidente, colegas vereadores, saudamos os ouvintes da equipe Líder, a todos que acompanham os blocos, que transmitem, que passam a informação da nossa comunidade, saudando o Bíblio Cláudio, o Bíblio Cláudio e os demais aqui presentes e agradecer ao nosso bom Deus por mais oportunidade de estarmos aqui representando o nosso povo. Senhor Presidente, para começar a falar, eu vou só explanar algo sobre a questão do carro, a situação do carro da Baixa Avelha, que o colaborador Francisco Neto falou aqui um pouco sobre a situação e desde o início, desde o ano passado, realmente a gente tem tido alguns problemas com esse transporte, mas no que se diz respeito ao diálogo com a Secretaria, inclusive esse ano, já teve reuniões com todas as famílias, com o motorista, com o proprietário do carro, com os pais dos alunos, se eu não me engano, duas ou três reuniões para resolver esse assunto, porque na verdade o que acontece não é uma unanimidade com relação à questão do motorista. E o problema que tinha era, como dizem o nosso linguajar, um certo desentendimento entre alguns pais e de alunos que andavam nesse transporte escolar. Tratando desse assunto, a Prefeitura chamou os pais, chamou o motorista e resolveram tirar o motorista, não é mais o mesmo motorista que está transportando os alunos. permaneceu o carro, mas eu acho que esse problema é o motorista, o carro está lá prestando serviço. Essa região da Baixa Verde, que diz que o pé do tempo de alunos motorista do ônibus, o senhor Viraílton, e ele me explicou que não tem essa possibilidade de transporte ir, porque o acesso não permite, é um motor difícil de acesso, o terreno do Índio. Inclusive, ele até explicou que carros tipo Topic, deste, é complicado porque não vai mesmo. Então, o carro terá um carro estilo D20, que é um carro mais, que tem uma tração melhor, e só o carro desse tipo consegue alcançar o espaço desses alunos. Pois bem, tratando dessa situação, acho que a gente precisa também verificar, imagina se todo aluno se zangasse com o motorista, com o pai, e a gente tivesse determinadas situações de estar, ter que substituir o transporte ou o carro. Inclusive, ano passado, teve uma situação pela transição séria, desse motorista que teve que ir à delegacia, teve esses problemas todos e foi resolvido. Então, assim, a Prefeitura trocou o motorista, que era o problema, o carro está indo todos os dias pegar os alunos, mas mesmo buscando essa solução de ter trocado o motorista, o pai continua tendo essa bia de não mandar o aluno. E aí a gente diz, se a Secretaria da Educação não tivesse tomado essa atitude de procurar buscar uma solução, aí a gente estaria aqui também preocupado com a situação. Mas a preocupação aí já é outra. Já está se tratando, o pai está deixando, às vezes, o aluno sem ter o acompanhamento do direito que ele tem que estar indo buscar. O transporte vai até a localidade e o pai não está mandando o aluno. Inclusive, ele fechou um acesso, eu acho que a Secretaria foi lá verificar, fechou o acesso para que o carro não entrasse para pegar o aluno. Eu acho que a educação era um compromisso tanto da gestão quanto da família. Se não tiver esse consenso, aí eu peço para que o pai repense. Se o problema é o motorista, o motorista não está mais na região. Existe outro motorista trabalhando e prestando serviço justamente para evitar esse desentendimento que vem acontecendo com as nossas famílias. Então, a gente torce para que essa situação resolva e que os alunos estejam indo para a sua escola. O que é chato, a gente tem um serviço sendo emprestado para não colocar o aluno dentro do carro e trazer até um ponto de moto ou de outra, ou até a pé mesmo, para poder vir a um ponto de ônibus e ter o seu dinheiro antigo, ter o seu direito de estar em sala de aula. E puxando o gancho para essa questão do assunto de educação e de transporte escolar, aí às vezes a pessoa fala, ah, está indefesa, não. Eu sou muito justo porque eu trabalhei em quatro anos como secretário de educação e Macajuba é a única cidade na região que ainda pessoas, pais de alunos, frequentam os transportes escolar. E esses dias eu vi uma matéria, um aluno reclamando, ah, que a gente está vindo em pé porque está vindo cheio de passageiros. Por que eu toquei nesse assunto? Nós sabemos a dificuldade das pessoas, dos nossos munícipes, são pessoas carentes e até então eu acho injusto se colocam na placa aqui para nós de proibir a carona dessas pessoas no transporte escolar. Para muitos, 10 reais, 20 reais, seja um valor pequeno. Mas para uma pessoa que vem tirar um bolso da família de 70 reais, de 80 reais, tirar 20 reais de espatáculo no transporte, eu acho que a gente não estaria sendo justo, até mesmo com um pai de alunos, que muitos são pais que vêm nos transportes escolar. O que é que a gente virou aqui? Há um certo momento, quando o secretário, em reunião com os pais, eu pedi para que os pais tivessem essa compreensão, porque nós sabemos que a prioridade é o aluno. E tem pessoas, passageiros, no sentido de pais, que os pais tivessem essa compreensão que vem e às vezes não dão espaço para que o aluno sente. Então a gente pede essa compreensão. A Prefeitura, a Secretaria de Educação, eu acho que todos os vereadores aqui estão em consenso que não é de tirar, não é para proibir aqueles passageiros venham, mas que as pessoas tenham esse consenso de dar prioridade para o aluno. E o aluno também, diante da situação, se vê que tem uma pessoa idosa, que ele tem essa possibilidade, pelo menos um dia, dar um espaço para uma pessoa idosa ali, que ele também sente a sua vontade em estar cedendo esse lugar. Eu acho que a gente convive, nós convivemos num município pequeno, num município carente, e tem situações que a gente precisa pensar como um ser humano, que a gente precisa ter o que compreender, precisa um olhar o lado do outro. Então fica aqui no alerta, pessoal, para as famílias, para os pais de alunos, para os alunos que utilizam o transporte escolar, que tenham essa compreensão. A gente sabe hoje que o governo do Estado não colabora com nada com relação ao transporte escolar do município, porque o transporte escolar para os alunos do Estado é o município. Isso aqui eu falo com toda a convicção. Então a gente precisa ter esse consenso, se pedir a compreensão de todos, porque também tem alunos pequenos que não podem vir bem no transporte escolar. Sempre que se inscreve. Com relação a essa questão de carona, é unânimo, acho que todo mundo aqui concorda. Como o colega disse aí, a gente vive num município muito pobre, onde as pessoas realmente carecem dessa carona e seria injusto para todo mundo. Agora, claro que, convenhamos também que a preferência é do aluno. As pessoas também têm que entender isso, seja pai, seja avô, seja qualquer um. E com relação a Baixa Verde, há um disparate aqui em relação a informações, porque eu não estou desacreditando da sua fala, de forma alguma, colega, mas, porque assim, os alunos, parte de alunos falam uma coisa para mim. Talvez fale até para os demais vereadores da oposição, eles ainda vão falar. E para vocês, talvez chegue a informação de outra forma. Então, se esse problema perdurar, talvez seria importante, quando tivesse uma reunião, convidar nós vereadores. Porque aí sim, aí a gente ia entender melhor a posição tanto do motorista como da secretaria, como dos pais e alunos. Obrigado. Com certeza, Paulo. É um assunto complexo, a gente, eu acho que a ideia é sua, é uma ideia louvável, eu acho que a gente precisa participar mesmo de algumas situações para que a gente for uma coisa de solucionar os problemas da nossa comunidade. E para finalizar aqui, a gente fica com os olhares e muitas crianças nas ruas em período oposto às salas de aula. A gente avisa mais uma vez aos pais que o Graz com suas atividades estão em portas abertas para as crianças. Temos aulas de dança, aulas de canto, de instrumentos, aulas de capoeira. Então, tire o seu filho da rua no horário oposto ao que ele estuda. Não deve ainda ter uma oficina para que ele participe, para que ele se socialize, para que ele tenha um ato, um preparo de vida maior. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, saudar todos os nossos conterrâneos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.